Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, continuando a nossa grande jornada de sobrevivência com o nosso jovenzinho Deinosukus, o herdeiro do ovo que agora se tornou um grande caçador e está completamente crescido, mas a gente está com um probleminha aqui A gente precisa de comida, olha a situação que se encontra ali, a água pelo menos a gente tem em abundância aqui Olha que maravilha, já estou até inclusive bebendo um pouquinho de água aqui Tem esses peixinhos ali, só que não vai suplir muito a quantidade de alimento que a gente precisa A gente precisa de muita proteína e muita carne Alguns peixinhos não vão ser o suficiente, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a nossa migração aqui e vamos nadando aqui já com o nosso grande Deino Opa, opa, tem alguma coisa pulando ali na água Olha só, olha só o que temos aqui Parece ser um beipiassauro Ele afundou aqui, provavelmente para passar despercebido perto da gente Ah, ele está pulando ali Está dando uns grudinhos Está voltando? É, baby O bicho já até passou por mim, eu estou achando que ele tinha voltado Ele passou submerso Desperto ele Olha o que é isso? Caraca, um estego ali Opa, opa, eu vou aproveitar essa oportunidade Olha, a gente já afundou aqui Eu vou tentar dar um ataque certeiro nele Opa, opa Nossa Toma ali Toma ali Corte Corte Eita Eita, velho Nossa A briga está feia Tentada Tentada Aê Conseguimos Conseguimos Mas eu estou muito, mas muito ferido Na verdade, nem tanto assim, né É, a gente perdeu uma quantidade razoável de saúde ali Por mais que minha tela ficou bastante danificada, né Pelo menos garantimos um alimento aqui Eu pensei que eu ia ter que sair correndo, né Mas eu continuo ali tancando, dando dentada Dando mordida E estamos aqui Com a nossa carnezinha Vou dar uma mordida aqui Vou encher a minha fome, que eu estou precisando de alimento Pronto Olha que maravilha Eita, estou escutando o carninho gritando aqui perto, hein Parece ser filhote pelo brunhido Olha, mais algumas tentadas Eita Olha só o que está chegando aqui Ah, vocês estão querendo pegar minha carnezinha E destegossauro Que eu lutei bastante para estar conseguindo, né Hum Esses campi São complicados, eles Esses bichinhos é igual fantasma Está em todo campo, né Onde tem carne, eles estão aparecendo Vocês querem uma carnezinha? Querem, amiguinhos? Toma aqui Uma carne para vocês Ah, eu vou deixar Você atravessar a carninha Tá Só porque eu sou muito legal Ah, o bicho está me atacando Vocês viram isso? O carro não veio aqui e começou a me atacar Finalizei logo Foi só uma beliscada nele ali Agora você vê A gente sendo legal com o bicho O bicho foi nadando ali Vindo na minha direção Me atacou do nada Mais uma carne aí para a gente se alimentar Deixa eu virar aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar essa carnezinha Eu acho que agora eu consigo Peguei Temos um lanchinho aqui Uma carnezinha De carnotauzinha Que a gente ganhou De presentezinho Deixa eu virar aqui Eu ia parar para descansar aqui Mas quando a minha carne destegossauro acabou Ó, um paquizinho Um filhotinho de paque Seu paquizinho Fica com medo não Eu tenho carnezinha aqui Não vou te atacar não, bicho O que é isso pulando dentro da água, hein? Vou afundar aqui para olhar Ó, está ali atrás Deixa eu ir nadando para chegar perto Ó, subiu ali Entrou no meio do mato Correndo Acho que ele pensou que eu ia caçar ele, né? Ah, um peixe aqui, ó E acho que tem alguma outra coisa ali para frente, né? Eu não tenho certeza Mas seu peixe, eu não vou caçar você, não É... Hoje estamos satisfeitos com peixe Porque a gente só quer carne Carne suculenta Vem nadando aqui, né? Vou aproveitar Eu vou descansar aqui um pouquinho, galera Porque eu estou com o meu combustível ali, né? Meu modo turbo Bastante vazio Pela metade Isso não é nada bom para a gente Caso apareça alguma outra criatura A gente teria grandes problemas Porque a gente não conseguiria Estar lutando corretamente, né? Sem o nosso combustível A gente não poderia utilizar Nossas dentadas giratórias Mas deixa eu olhar aqui Atentamente para todos os lados Enquanto eu descanso Porque a gente não pode ficar de bobeira aqui Eu estou escutando os grunhidos Que parecem ser de algumas criaturas Que estão aqui por perto Eu acho que provavelmente É rapto e carnotauro Olha, finalmente Estou recuperado Da minha gotinha Opa, opa Olha só o que está vindo ali Parece ser um outro deno Vou até largar a minha carnezinha aqui Opa, opa Já vou ficar preparado aqui Olha, ele está chegando cada vez mais perto Mandou amizade para mim Tá bom Vou mandar amizade, galera Vou ser amigável com esse deno Valeu, amigo Tranquilo? Pronto Fizemos uma troca de amizade aqui Mandei de novo Pronto Aê Olha só, seu Denosucos Como você foi muito legal comigo Eu tenho essa carne aqui De carnotauro Pode ficar para você Toma aí uma carnezinha Deitou ali Abriu a boca Tomando banho de sol É Agora a gente tem companhia Temos o nosso companheiro Denosucos aí Que está junto com a gente Que provavelmente Vai embarcar aí Na nossa Grande aventura De sobrevivência Né Assim eu espero Né Porque já tem um bom tempo Que a gente vem sobrevivendo Sozinho Com o nosso pequeno Denosucos Que agora é um grandão Né A gente teve uma vida Não muito fácil É Foi repleta de dificuldades Mas pelo menos Com isso tudo Com todo aprendizado A gente conseguiu chegar até aqui E conseguimos se tornar Um grande caçador Né Agora depois do meu descansozinho Eu já estava até me preparando Para migrar daqui Né E vamos continuar Com esse objetivo De estar saindo daqui Para a gente continuar explorando Agora a gente tem um apoio Aqui do nosso companheiro Que provavelmente Vai ser uma grande ajuda Para a nossa sobrevivência Do nosso Denosucos Amigo Vou mandar amizade Para ele Bora amigo Vamos sair fora daqui Ó Fechou o bico ali Está vindo nadando ali Já praticamente Já entrou na água Está submerso ali Vamos embora amigo Vamos encontrar Mais coisas aí Que a gente está caçando Eu escutei grunidos Ainda há pouco Na hora ali Que eu estava descansando Que parecia ser De Denosucos Eu acho que era ele Né Nas redondezas por aqui Mas tem chances De ter outros Por aí também Porque a gente Não somos os únicos Denosucos Por essas regiões Aqui né Tem muitos Ó O outro inclusive Abaixou ali Eu acho que ele viu Alguma coisa Ah Um peixe Ele está tentando Pegar o peixe Ah Deve estar com fome Eu nem vi se ele comeu A carnezinha Do carnotauro Mas vambora Vamos dar o nosso Modo turbo aqui Vamos nadando Com tudo Fica ligeiro Bora amigo Tá vindo ali É isso companheiro Olha já tem um tempo Que a gente está aqui Percorrendo esse rio Eu tinha visto um pterodonte O bichinho caiu na água Eu ia tentar pegar ele Mas não deu tempo não O bichinho foi Ligeiro né Ele saiu voado Eita Isso Esse barulho de ceratossauro Parece que foi aqui perto Ó O nosso companheiro Já ficou submerso ali Eu também já vou ficar submerso aqui Vou ficar bem escondido aqui Parece que foi aqui pra cima Não está muito longe daqui Pronto Eita Ó Ali na frente Nossa Nosso companheiro pegou Isso Boa O ceratossauro Foi atravessar ali Nosso companheiro Já agarrou ali Ligeiramente É isso aí É só aguardar Em breve A gente vai ter alimento Ó Tem alguma coisa Ali pra frente Nadando aqui perto Ah é um cardumizinho Opa Opa Tem alguma outra coisa Grande ali também Ó Ó O nosso companheiro Conseguiu abater o ceratossauro Já temos o carne Tem alguma coisa boiando Aqui também Parece ser Eu acho que É paque Eu não consegui identificar direito Eu vou tentar pegar a carne Peguei Pronto Vamos levar Ah Acho que é um esteguinho É um esteguinho Filhote Caramba A gente está cheio de carne Aqui agora Ó Um outro jacarezinho Caramba Olha A gente ganhou um filhotezinho E ganhou uma abundância De carne também É isso família Vou mandar amizade pra ele Agora eu vou encher minha água aqui Porque a gente necessita né Trouxe uma carnezinha De estegossaurozinho Bebezinho Tá comendo ali Tá se alimentando Agora a gente tem um novo integrante aí Ó É o piteiro Eu acho que foi o piteiro hein Mas parece ser de galimimus Acho que é galimimus Aqui perto Não está muito longe daqui O pequenininho que estava aqui Cadê ele? Ah está ali ainda É pequeno Ganhou uma carne de ceratossauro Que maravilha Vou tirar uns pedacinhos aqui também né Vou encher minha fome Pronto E daqui a pouco eu vou procurar um localzinho Pra eu estar descansando Aí Enchi minha fome todinha Pronto Dá mais uma mordida Aí Que maravilha Acabou Agora é só encher minha água aqui O que é isso? Ficou só A espinha ali do bicho Chegar mais perto da água aqui Pronto Eu estou enchendo minha água aqui Completamente Aí Que maravilha Olha o pequenininho Saiu nadando ali Parece estar satisfeito Mas pessoal Espero aí que vocês tenham gostado Da nossa grande jornada Com o nosso Danosucos Aqui Que finalmente chegou A sua fase adulta Agora a gente tem A nossa família Tem o Dano bebezinho ali Que está junto com a gente Eu não sei se ele vai acompanhar a gente Ao longo da nossa jornada aí Mas eu espero que sim Comente aí o que vocês acharam Do vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí Por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva-se Comente e compartilhe Fui Fui Tchau Tchau Tchau